Senhoras e senhores, boa noite. Na qualidade, a presidente da Câmara Municipal do Caçador declara aberta a audiência pública para avaliação da aplicação da Lei Municipal nº 3.317, de 25 de agosto de 2016, que estabelece as delimitações e nomenclaturas das comunidades, linhas e estradas rurais do município de Caçador e eventuais modificações, visando sua adequação conforme preceitua o artigo 17 da referida lei. Regis, agradeço a presença dos senhores vereadores, Itacir João Fioreza, presidente da Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente e Infraestrutura, e Adriano Pares, presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Agricultura, dos vereadores Cirlei, Moacir, Neri, Jair, Márcio e Cleoni, também do senhor Júlio César Mosqueta, senhores representantes de todas as comunidades, o senhor Renato, do Cartório Juiz de Imóveis, é um prazer tê-lo nesta casa, a Cris, que é secretária adjunta da Agricultura e Meio Ambiente, respondendo atualmente pela secretaria, minha colega Rosana Repa, informa a todos os senhores que nós recebemos correspondência do ex-vereador, o senhor Ricardo Pellegrinello, o qual foi convidado por ser o autor desta lei e ter se dedicado na época aos estudos, justificando a sua ausência e desejando o êxito nos trabalhos desta noite. Comunico a todos que, de acordo com o que prevê a Resolução 63, de 9 de maio de 2001, que dispõe sobre a realização de audiências públicas da Câmara Municipal, primeiramente haverá o resgate do processo de elaboração e aprovação da Lei nº 3.317, 2016, pelo senhor Júlio César Mosqueta, e, em seguida, os convidados poderão fazer suas considerações sobre a lei, especialmente buscando dar cumprimento ao senhor artigo 17, por um prazo não superior a três minutos. Passo a palavra ao senhor Júlio Mosqueta. Uma boa noite a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, talvez o objetivo nesse primeiro momento é só a gente entender qual foi o objetivo principal desse trabalho, e o histórico. Eu gostaria, se fosse possível, colocar na tela aquele mapa, o mapa antigo. Então, há muito tempo se falava, em Caçador, a necessidade de se criar uma logística para a gestão do interior. E a logística a gente fala não só dos comentos de produção, mas também para a própria manutenção de estradas, e para todos os órgãos que têm alguma ligação com o interior, como a IPAG, a INCRA, a Secretaria da Agricultura, o Bloco de Notas. Então, a gente observou que existia falta de comunicação entre esses órgãos, onde um não constava um endereço, uma nomenclatura, no outro constava outro. Enfim, isso ocasionava vários problemas. Por isso se pensou, e já há muito tempo se falava, em criar essa logística e defini-la por lei. Então, esse é um mapa antigo, que, se eu não me engano, em 79, alguma coisa, ele foi definido, onde constavam as principais estradas, mas, se vocês repararem, elas não têm uma, ao contrário do atual, elas não têm uma sequência. Então, era bem difícil de entender onde é a estrada 400, onde é a 580, do lado é a 400. Então, não tinha uma lógica, ou uma sequência, o que complicava muito. E até mesmo ele não tinha uma lei que criava ele. Existia um mapa, mas não existia a lei. Então, a gente partiu daí. Então, a gente usou também esse mapa para trabalhar em cima do novo. Então, se desse para colocar a apresentação, faz favor. Na verdade, a gente agradece ao pessoal que iniciou a proposta, o trabalho que está presente aqui. Além da própria Câmara, o Vitor, do Bloco do Produtor, foi um dos primeiros que viu essa necessidade. Obrigado. Qualquer coisa, vamos trocar, vamos pedir a sua ajuda aí também. O nosso antigo secretário da Agricultura, o Eduardo, que está junto aqui, e que ajudou muito esse processo, o pessoal da IPAGRE, o pessoal do INCRA, enfim, e PUC, e eu vou até esquecer, Câmara de Vereadores, vou esquecer, foram muitos que ajudaram, muitos que fizeram parte desse trabalho. Pode passar? Então, isso não aconteceu da noite para o dia, e, na verdade, a gente ainda está, o objetivo de hoje ainda é, faz parte do processo de criação e efetivação desse material, desse mapa. Na verdade, houve reuniões nas comunidades, a gente iniciou com o encontro nas comunidades, mas, quando a gente fala em comunidades do interior, como não existia uma diretriz nas estradas, também não existia em relação às comunidades. Alguns chamavam determinada comunidade de linha, linha bugre, uns falavam comunidade, pode falar, eu não me interrompe, criavam nomes, então, iam lá na Celeste, que é, ah, eu pertenço à linha Mosqueta. Eu falava, mas que linha? Tem um Mosqueta que mora lá, mas ele mora na linha Mosqueta. E aparecia na fatura, e ele usava aquela fatura para levar no INCRA, e criava toda uma confusão, porque a gente não sabia onde que a linha Mosqueta estava dentro de que comunidade, o que era comunidade, o que era linha, afinal de contas. Então, houve necessidade de a gente estar visitando essas, até então, comunidades, linhas, e entender um pouco da história delas. Então, a gente fez reuniões e visitas também nas comunidades, nas linhas. Basicamente, tivemos três grandes reuniões com representantes das comunidades, junto à Secretaria da Agricultura, onde o Scapinelli esteve puxando também esse trabalho. Nessas reuniões, foi-se trabalhado questões do todo, mas questões mais detalhadas, a gente trabalhou dentro de uma equipe técnica. Essa equipe técnica, então, é aquilo que eu já citei, EPAGRE, o Bloco de Notas, o Fundema, que teve presente desde o começo também, o IPUC, o INCRA, o IBGE, então, instituições que até então se mostraram interessadas e tiveram presente nessas equipes técnicas, onde a gente fez, não três, mas acho que mais de sete reuniões, Vitor, para trabalhar esses pormenores nesse mapa. E também, o tempo foi mais de seis meses, até efetivamente a lei acontecer, entre o início da primeira reunião até a lei... Pode passar? Então, assim, alguma das reuniões, essa é uma das reuniões com representantes das comunidades. Agora, se vocês me perguntarem assim, ah, mas a minha comunidade não teve em todas as reuniões. Não. Teve comunidades que não tiveram em nenhuma das reuniões. Mas foi avisar... A gente usou os meios possíveis para avisá-los, com os telefones que nós tínhamos, via rádio, muitas vezes a gente ia bater na casa de algum morador daquela comunidade. Então, houve-se a necessidade e procuramos todas as formas que nós tínhamos de entrar em contato com essas pessoas. E houve, então, essas reuniões. Ok, pode passar? Nessas reuniões se discutiram principalmente questões relacionadas às limitações. O que foi sugerido, então, na primeira reunião já no grupo das comunidades, foi que elas deveriam fazer uma reunião interna, cada comunidade, com os seus membros, e essas trazerem para nós um mapa, foi isso que foi sugerido na primeira reunião, um mapa manuscrito mesmo, desenhado, a canetinha, onde eles indicassem quais são as suas linhas, quais são as linhas, quais são historicamente as estradas, as nomenclaturas, e a delimitação com as demais comunidades. Então, algumas trouxeram, algumas não trouxeram. Então, nós tivemos todo esse contexto. Mas, enfim, pode passar? Só volto ali, volto ali. As definições. Então, dentro daquilo que eu já comentei, o que é comunidade, o que é linha, fica definido que não existe mais linha bugre, linha cará, existe comunidade. Então, o que é comunidade? Cada uma das partes principais que se divide o interior do município. Então, isso é uma comunidade. O que é uma linha, então? Que até então a gente denominava algumas comunidades. É uma subdivisão da comunidade. A linha, o nome já diz, é uma linha, é um trecho. Então, a gente subentende-se que, então, ali, subdivisão das comunidades caracterizada pela mesmo trecho. Algo em comum, mesma família, tem uma produção em comum. Então, alguns fatores, ou culturais, econômicos, que caracterizam, mas isso foi indicação da própria... A gente não criou linhas. A gente indicou as que já existiam, historicamente, que eram nomeadas, e a própria comunidade trouxe, junto com esses mapas, uma ata das suas reuniões, onde algumas comunidades definiram várias linhas. A própria comunidade trouxe essa possibilidade das linhas. Pode passar? Pode passar? E a estrada, sim. A estrada, então, é o caminho em geral, isso é a definição principal da estrada. O que nós fizemos, então, uma subdivisão para criar uma nomenclatura ideal para a estrada, criar uma logística nas estradas, foi não só definir, ah, é uma estrada do interior, é uma estrada vicinal, mas, sim, dividir elas pelo seu grau de uso, pela sua intensidade de uso, o seu grau de importância. Daí, para isso, foi usado várias lógicas, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas foi dividido, então, em estradas primárias, pode passar, por favor? Estradas primárias. Estradas que ligam uma comunidade à outra, ou perímetro urbano à extensão variável. Na verdade, assim, são as estradas principais. Onde tem uma BR, e o que dá acesso a essa BR à comunidade, que cruza a comunidade, é a estrada principal. Ou que sai do perímetro urbano e leva, é a estrada principal. Mas vocês viram que as principais não são os problemas, as principais continuam sendo principais. Os nossos probleminhas que nós tivemos, assim, de interpretar, de entender, foi principalmente nas terciárias, mas nós já vamos chegar lá. Secundárias, o que são, então, estradas secundárias? São estradas, basicamente, que ligam primárias. São estradas com um menor fluxo de passagem, e passagem, são estradas, às vezes, menores, são estradas que não são o caminho principal para levar a sede da comunidade. Essas foram entendidas como estradas secundárias. Eu estou fazendo uma definição geral aqui. E estradas terciárias, então? São estradas municipais, rurais, com origem, ou outras estradas municipais, podendo ser com origem em estradas primárias, ou mesmo terciárias, mas que terminam sem saída. Então, as estradas terciárias sempre é sem saída. Para nós termos uma lógica também, os números, as estradas, como já eram antigamente, não foi dado nome, foi dado números. E, para nós seguirmos essa lógica, todas as estradas primárias iniciam com o número 1, de 1 a 100, de 100 a 199. todas as secundárias, de 200 a 299. Todas as terciárias, de 300 a 399. Então, todas, nesse sentido, a gente já... Se começou o número com 3, a gente já sabe que é uma terciária. Então, essa foi a lógica... Pode passar? Essa foi a lógica que a gente chegou. Totalizando, então, nós tivemos o entendimento, nessas sete reuniões de grupo técnico, três reuniões de representantes de comunidades e todas as visitas, nós tivemos o fechamento, então, em 21 comunidades, 44 linhas, 133 estradas primárias, totalizando 368,691 metros, então, lineares, 154 estradas secundárias, totalizando 222,331 metros lineares, 161 estradas terciárias, totalizando 81,026 metros lineares. A gente trabalhou... Só para também a gente entender, existiram várias dificuldades, principalmente na elaboração do mapa. Entendam que a gente não tem ninguém especializado no município nesse trabalho. Então, o que a gente fez? A gente usou um programa em parceria com o IBGE, foi um grande parceiro nosso, eles liberaram o programa deles, que é o QGIS. E a gente trabalhou com esse QGIS, dentro das nossas condições, delimitando, então, quais eram as divisas, as linhas, podendo ali fazer os desenhos, para ficar mais visível, e para poder produzir o mapa, que eu já vou mostrar para vocês, então. E o pessoal do IBGE, teve desde o início, nos apoiando e colaborando nesse sentido. E o pessoal já me chamou no começo ali, houve vários errinhos também, no sentido das cores, das legendas, porque na hora que a gente jogava no mapa, a cor estava certa, mas na hora de imprimir, não imprimia certa. Então, mas fugiu um pouco do nosso controle, até porque quem ajudou nós nesse sentido foi o Donizete, do IPUC, aqui da prefeitura, e nem eu e nem ele entendiam muito, porque nós tínhamos que pesquisar na internet, para saber, inclusive, como imprimir, porque é um programa que não dava condição nem de imprimir, o secretário se lembra. Então, foi mais ou menos isso, pode passar. Ok, se tivesse para colocar o mapa agora. Esse é o mapa que nós finalizamos. O QGIS, ele dá para nós a possibilidade de a gente visualizar dessa forma, que é uma forma sem fundo, ou visualizar da forma da imagem de satélite. Todo o desenho, basicamente, com todas as nossas colaborações, o Cláudio Machado, que é um dos funcionários mais antigos da prefeitura, e conhece bem o interior, esteve ajudando bastante, o pessoal da Ipagre, o SUSC, que está aqui de presente, também ajudou bastante, o pessoal mais antigo do interior, veio dar suas colaborações e me auxiliou na elaboração desse mapa. Só que, assim, como eu já disse, tanto eu como o Donizete, a gente não entendia desse QGIS, então, a gente teve que ir quebrando a cabeça, tem coisinhas que a gente jogava no mapa, quando ia abrir de novo, sumia, então, a gente quebrou seis meses quebrando a cabeça com isso aí. Mas, foi feito em cima de uma imagem de satélite, só para ficar bem claro isso. Então, a gente visualizava, a gente abria a imagem de satélite, uma imagem bem atualizada do IBGE, e a gente ia visualizando exatamente aonde passavam as estradas, aonde que eram as casas, aonde que podia passar a divisa. A divisa foi pré-definida nessas reuniões, mas o que a gente teve que usar como definição de divisa? Rios, córregos, estradas, não tem como passar uma divisa no meio da propriedade do fulano, mas isso aconteceu, tem várias situações aí que não existiam, rios, córregos, estradas que pudessem limitar essas divisas. Então, teve que se fazer uma linha reta. A maior parte das linhas retas que vocês verem aí foram feitas numa régua, a olho. Então, às vezes, vai acontecer ali que está cortando uma propriedade no meio. Então, isso é inevitável. Nós não tínhamos como definir exatamente aonde era essa divisa. Mas, passando essa linha, se eu aproximar, dentro do QGIS mesmo, eu vou ver exatamente, inclusive, a posição geográfica onde é essa divisa. Então, se você me pedir hoje aonde que é a divisa da comunidade tal ou a comunidade tal no ponto tal, eu posso dizer para você a posição geográfica dela, com esse auxílio do QGIS, desse programa. A gente fez, então, esse trabalho dando as cores, definindo as divisas, e daí nós entramos no segundo momento, que foi definir as linhas, aonde começam, aonde terminam, tudo isso também com essas reuniões, utilizando-se dessas reuniões com a comunidade. E daí a parte mais difícil de todas, as estradas. E eu acho que é a parte que mais deu determinados conflitos e dão, e a gente vai ter que ir se encaixando e resolvendo isso aos poucos. Onde começam, onde terminam, onde são municipais, aonde não são. Então, eu já digo para vocês, ah, mas essa estrada aqui não era municipal, agora é, essa estrada, vocês municipalizaram, então tem que indenizar. Tem várias questões aí que nós podemos até trabalhar, mas se vocês analisarem de uma forma, nenhuma estrada municipal foi indenizada, nenhuma estrada primária foi indenizada. São estradas de interesses públicos. E quando elas foram definidas, elas foram definidas com essa visão, a visão do grupo maior. É uma estrada que tem uso para mais de duas, três famílias? Ótimo. Então, ela é uma estrada municipal. Se entendeu assim. Se entendeu assim. Agora, eu vejo que tem alguns que balançam a cabeça, isso, tranquilo. O que eu já disse, assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E cada um tem que se resolver individualmente. Se alguém não concorda, não houve, não pôde por algum motivo estar presente nas reuniões, esse é o objetivo, não exatamente de hoje, de se iniciar hoje, mas que estava previsto, inclusive, na lei, que no período de um ano a gente fizesse uma audiência pública, levantasse todos os prós e contras e pudesse colocar redondinho, deixar esse mapa redondo, e para que realmente agradasse o máximo de pessoas possíveis. Uma coisa é certa. Não se agrada gregos e troianos. Infelizmente, isso é uma realidade. Às vezes, você favorece um bem coletivo, favorece um grupo maior e desfavorece um grupo menor. Agora, se está favorecendo um grupo maior, no entendimento ainda, é o bem maior que vale. Enfim, mais ou menos isso. Acho que era isso pelo momento. Só quero registrar e agradecer a presença do Vitor Hugo de Lima, da Prefeitura, e que fez parte desse trabalho, e do Daniel Susk, da IPAGRE. Eu gostaria aqui de dizer para vocês, eu não estava, não era vereador, na legislatura passada, mas tinha acompanhado algumas coisas em relação a essa lei, mas eu confesso aos senhores que me surpreende o fruto do trabalho. Temos erros? Temos. Inclusive, tivemos questões judiciais decorrentes desta lei, o que eu já deixo claro que nós não vamos resolver. As questões judiciais serão respeitadas pelo Poder Legislativo, porque nós não temos aqui o poder de alterar uma decisão judicial. Já temos casos onde já houve a composição, ela foi homologada judicialmente. Então, nós temos uma sentença judicial transitada em julgado. E houve o consenso entre as partes e nós vamos respeitar. Nós, enquanto Poder Legislativo, não vamos vir aqui alterar aquela decisão. Nós temos algumas outras situações que estão sendo questionadas judicialmente. Eu não me sinto à vontade de vir aqui ser juiz, junto com os meus colegas. Nós estamos aqui para legislar. Então, a partir do momento que a opção dessas pessoas foi questionar judicialmente, essas questões nós vamos aguardar o desenrolar do processo judicial. Vamos respeitar aqui o poder judiciário. Mas eu gostaria, Júlio, e aqui eu vou fazer no teu nome, estendendo o cumprimento a todos, e aqui também dando ênfase, porque sei do trabalho do Vitor, nesse trabalho, a todas as pessoas que tiveram envolvimento, o ex-secretário, que tiveram envolvimento nesse trabalho. Um trabalho árduo, sem condições, sem ferramentas. Vocês viram bem, pegaram o mapa lá do IBGE, vamos adequando aqui, não aqui vamos fazer, mas sempre buscando o melhor. De todos os erros, as falhas que eu ouvi até agora, eu acho que houveram mais acertos do que erros. Hoje à tarde, me perdoe, vereador Neri, se eu falar alguma besteira, me corrija, onde é que o senhor está? Está ali. Hoje à tarde, existe a vontade do pessoal que mora na comunidade do São Francisco, em que, em vez de ser denominado linha brusco, seja linha estrada geral. Acho que é essa. É. Mas vejam bem, que bom que já está resolvido. Mas, como o objetivo visa o interesse coletivo, e o interesse do particular não pode se sobrepor ao interesse público? Não pode. O interesse do particular não pode se sobrepor ao interesse coletivo? Nós temos que tentar entrar num consenso, naquilo que é melhor para a maioria. Se agradar a todos, excelente. Agora, se não pode agradar a todos, tem dois descontentes e oito contentes, vai prevalecer a vontade da maioria. Esse é o nosso papel. Outras denominações, eu usei um exemplo aqui do que aconteceu hoje à tarde, o vereador Neri, outras pessoas, tem linhas que não apareceram aqui na relação, tem linhas que não apareceram no mapa, então são situações que, a partir do momento que nós ouvirmos aqueles que entendem que devem mudar, que têm sugestão para mudança, que já identificaram uma falha, uma irregularidade, nós vamos fazer o quê? nós vamos reunir esse grupo técnico, nós vamos trazer eles novamente, vamos fazer, nós já temos alguns pequenos erros de português na lei, nós temos uma questão, onde aqui, peço licença para falar, eu entrei em contato com o seu Renato do Cartório, onde nós temos a lei do zoneamento, que é a lei complementar número 168, de 2010, ela diz que, conversávamos com a vereadora Cirlei antes da sessão e desta audiência, nós temos lá na lei, ela fala que as rodovias municipais, ela terá 8 metros de área não edificante, que ela é computada do eixo da pista, 8 metros, ou seja, 8 metros para um lado e 8 metros para o outro, nós estamos falando em 16 metros, rodovias municipais. todas essas CDRs aqui são rodovias municipais. Aí nós temos lá as estradas vicinais, lá na lei do zoneamento, que eu aqui, se estiver falando alguma besteira, me corrija, se o Renato também fica à vontade, as estradas vicinais, eu entendo que sejam as secundárias, neste caso aqui. Diz que é 7 metros do eixo da pista de área não edificante. Então, o que nós temos? Nós não podemos fazer nada do eixo da pista para cá. Já nesta lei, nós estamos falando de 8 metros de cerca a cerca. Ou seja, esta lei está contrariando aquela lei. Aí a minha indagação ao seu Renato é o quê? Lá nós temos uma lei complementar, aqui nós temos uma lei ordinária. A lei ordinária não pode mudar a lei complementar. Seu Renato, não, depende. se a exigência for que seja a lei complementar, a ordinária não pode mudar. Você não pode. E o zoneamento, existe a exigência que seja uma lei complementar. Então, a ordinária não pode alterar. Mas existe aqui a intenção, sim, de rever a largura dessas rodovias, dessas estradas de interior. Porque a maioria dessas estradas, hoje, de interior, me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, são duas ou três que eu conheço que tem mais de seis metros de largura. São duas ou três. A maioria não tem seis metros de largura. Então, por que nós vamos manter toda essa de área não edificante, sendo que daqui a pouco nós podemos fazer seis metros, isso depende de estudo, tá, gente? Eu não estou dizendo que vai ser feito isso. E é uma das situações que eu gostaria de conversar com o senhor Renato no cartório de imóveis, porque envolve a propriedade de todos os senhores. Certo? Então, vamos supor que lá na frente nós venhamos a concluir que pode ser seis metros, três do eixo, mais dois metros de recuo. Vamos colocar como recuo aqui, tá? E haja a possibilidade que não exija nenhuma restrição a nível da legislação federal, nós temos que lá mudar na lei do zoneamento, não aqui. Nós temos que lá alterar primeiro, que era objeto da conversa com a vereadora Sirley, momentos que antecederam a sessão de hoje. Então, o nosso objetivo, enquanto Câmara, enquanto Poder Legislativo, é tentar acertar algumas arestas, algumas pequenas divergências, questões judiciais não vamos debater aqui, motivo pelo qual, conforme a resolução que disciplina as audiências públicas, tá? Cada escrito poderá fazer uso da palavra por no máximo três minutos, como eu já falei, e cada um que venha fazer uso, antes de fazer uso da palavra, eu gostaria que falasse o seu nome e a comunidade que está representando, porque vai constar o registro da sua fala na ata da presente sessão. Certo? Então, a partir de agora, e eu deixo a palavra livre, eu não sei se já foi feita alguma inscrição, quem, ou para fazer a inscrição, basta levantar a mão, nós temos ali a Odila, que está com o microfone, lá, aqui, Odila, eu, ele disse esse dia que é o bigode as cores, né? É isso, né? Petri Koski, é isso, né? O nome e a comunidade, faz favor. Meu nome é Luiz Petri Koski, Luiz Petri Koski, o morador da linha Caixa d'Agua, mais conhecido por bigode duas cores, né? Eu teve, eu teve nessa, nessa reunião, inclusive, apareço na foto aí, de costa ali, né? Naquele dia, e, e quero dizer que eu me sinto enganado, porque aquele dia que nós tivemos essa reunião, foi, essa reunião foi feita e foi colocada para nós, que era para enumerar as estradas, e não para municipalizar as estradas, os acessos, né? Então, porque se fosse até municipalizar, eu não concordava sem que haja uma indenização por parte do poder público, porque, quando você municipalizar as estradas, você vai beneficiar só o último morador. Todos os outros vão perder, né? Por que que os outros vão perder? Porque vão ter que fazer cerca, porque vão ter que mudar a escritura da terra, isso não é barato, porque quem tem estrada, propriedade que corta por estrada municipal, tem que, segundo que eu saiba, né? Depois eu quero que me corija, se eu estou errado, tem que fazer uma escritura de um lado da estrada e do outro lado da estrada outra escritura. E isso, isso ocorre despesas, né? Porque você tem que fazer levantamento, contratar um topógrafo, tem os impostos, né? Quando você mexe na escritura, tem imposto, tem a própria escrituração, depois tem o registro, né? Então, então eu acho que sem, podia ser até municipalizado, mas desde que haja uma indenização, né? Porque quem que vai arcar com esse ônus? A prefeitura? Não tem como. Então eu queria deixar esse registro aí, porque eu acho que foi, foi muito, acho que foi muito direcionado essa lei. Não sei se ela partiu do poder executivo ou do poder legislativo, mas ela, ela, ela mais prejudica os agricultores do que ajuda. E só beneficia o último morador. Ok. Seu Renato? Primeiramente, boa noite a todos os presentes e parabenizar a comunidade por estar participando, de certa forma, de uma maneira substancial. O que eu gostaria de contribuir com alguns esclarecimentos é deixar destacado que é importante a participação de vocês, porque bem como colocou o doutor Rubiano, se houver uma indicação na legislação municipal de que determinadas estradas deverão ter respeitadas uma faixa de seis ou de oito metros, por imposição legal, a partir desse momento, essa parcela de solo localizada às margens das estradas, seja quatro metros para um lado e quatro para o outro ou três, o que for determinado na lei, ainda que efetivamente não esteja sendo utilizado para uma destinação absolutamente pública, a bem de toda a comunidade, por força de lei, nós infelizmente, por força de lei, infelizmente, passamos a considerar isso como afetado ao domínio público. E aí percebam o resultado prático disso. Se qualquer um dos senhores eventualmente comparecer ao registro de imóveis e solicitarem que o imóvel de vocês passe por um procedimento de retificação de registro, que é quando os senhores buscam levar um mapa com a atual caracterização do imóvel, como ele é hoje, lá no local. Hoje, infelizmente, isso tem sido solicitado para que vocês possam transmitir o imóvel inteiramente ou parte dele ou até para poder buscar crédito junto às instituições financeiras. Tem que ser feito esse procedimento. Quando vocês forem fazer esse procedimento de retificação de registro, se a legislação estiver indicando que devem ser respeitados quatro metros para cada lado, como o Rubiano colocou, ainda que a estrada faticamente tenha apenas cinco, os outros três estão afetados por força de lei. E isso terá que ser descontado da matrícula de vocês. E aí isso vai encaixar um pouco nessa dúvida que o senhor estava fazendo no seu comentário. Por que que hoje tem que ser criadas duas escrituras? Na verdade, não são duas escrituras. Há uma instrução normativa do INCRA que diz que toda vez que uma parcela de solo estiver afetada ao domínio público, porque ela está sendo utilizada como estrada ou porque ela foi destinada por lei a um interesse público, ela não pode continuar constando da matrícula de propriedade privada. Então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade e ela é cortada por uma estrada e essa minha propriedade tem 100 mil metros quadrados, quando eu for fazer o levantamento, eu tenho que descontar a área afetada à estrada. Se por um acaso essa estrada corta o meu imóvel ao meio, na verdade, ali nós passamos a ter uma propriedade do município ou do estado, se for uma rodovia estadual, no meio da propriedade do senhor, por exemplo. Então, se eu tinha uma propriedade inteira, quando o estado ou o município veio no meio e criou uma estrada, ali foi destinada uma parcela do solo a ele e passou a ser domínio e propriedade do ente público. Então, nós temos a propriedade do senhor, a do município e outra propriedade do senhor. O que nós temos que fazer nessas circunstâncias é passar a fazer a abertura de duas matrículas. O senhor tem propriedade rural, o senhor sabe, tome valendo o caso do senhor como exemplo. Se o senhor adquiriu uma propriedade no passado e esse imóvel era objeto de uma matrícula, é inaugurada uma matrícula para esse imóvel. Como tem a estrada no meio e se transformar em dois imóveis, então eu tenho que criar duas matrículas. Em um primeiro momento, a única despesa que o senhor tem é a despesa para se fazer o procedimento da retificação de registro. Mas não há necessidade do senhor fazer uma nova escritura. De qualquer forma, eu concordo. Se o senhor eventualmente vai ao banco buscar um crédito e precisa dar a propriedade toda, o senhor vai ter que dar duas matrículas em garantia e isso certamente vai ter reflexos nas cobranças do registro e ter essa constituição de garantia. Então, realmente a participação de vocês é importante porque há reflexos imediatos às vezes nós imaginamos ah, mas se a lei passar com seis ou com oito não vai fazer tanta diferença. Faz, porque quem tiver uma propriedade com uma larga extensão de estrada cortando o seu imóvel em metragem quadrada vai ser atingido de forma substancial. E nós estamos aqui para contribuir, colaborar com os debates, com os estudos de vocês sobre o tema e continuaremos à disposição, inclusive, na sede do cartório de registro de imóveis para continuar debatendo e tirando dúvida dos senhores no que disser a respeito ao tema e me coloco à disposição. Ok, obrigado. Só para voltar ali utilizando esse exemplo do seu Renato, hoje nós temos o quê? Oito metros do eixo. Então, nós estamos falando em dezesseis metros. Certo? Se por ventura isso com o tempo tiver respaldo legal que não tem empecilho na legislação federal após os estudos e se mude para três metros do eixo da pista mais dois, nós estamos falando em dez metros. Mas já são seis a menos, como disse o Renato, dependendo da extensão, quantos metros quadrados dá. Mas isso é apenas uma situação para se rever para frente. Então, nós continuamos especificamente apurando situações da lei. Mais alguém? Cléo, eu vou abrir para os vereadores no final, pode ser? Boa noite a todos. Eu sou representante da comunidade Linha Castelli. Meu nome é Evermondo Vicente da Silva. Conversava com o Júlio anteriormente. A nossa comunidade no mapa está localizada naquela parte amarela. nós apenas temos que fazer uma definição na questão da legenda, porque nós definimos na comunidade nove linhas, na legenda aparece apenas três e com cores diferentes. Então, para que a gente se situe melhor, eu gostaria que fosse feita essa correção. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. mais alguém? Bom, eu queria cumprimentar o presidente dessa comissão, Rubiano Schmidt, estender o cumprimento aos demais e todas as comunidades aqui presentes. Meu nome é Jorge Alberto Vesterlom, da comunidade da linha Santana. Conversando com a comunidade, parece que a comunidade não participou de nenhuma reunião em relação ao mapeamento do mapa. Não sei como que foi feito o convite, Júlio, mas a gente gostaria de estar revendo essa parte, de estar discutindo junto com a comissão, para nós rever o que foi colocado dentro da nossa comunidade da linha Santana. E vejo o seguinte, por conhecimento de causa em relação às estradas municipais do interior do município de Caçador, há muita dificuldade em relação à melhoria dessas estradas. Porque hoje, eu vejo da seguinte forma, antigamente, se transitava nessas estradas com carroça. E hoje, se nós percebermos as estradas, elas não estão mais daquela forma, foram diminuindo essas estradas. Se encontrar dois caminhões nessas estradas, dependendo do lugar, o caminhão vai ter que dar a ré três ou dois quilômetros, porque não tem mais condições de passar nessas estradas. Com relação à estreitura dessas estradas, presidente. Eu vejo que oito metros, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas oito metros, se você pegar oito metros, vamos pegar aqui oito metros e medir, dificilmente você vai ter um eixo de estrada que dê o fluxo que tenha condições de tráfego de veículo. Do dezesseis metros, eu vejo que é muito, é muito, mas tem de rever em torno dos dez metros, porque é complicado. a gente tem empresas plantando pinos em cima do eixo de estrada, você não consegue fazer essas estradas, então, tem de rever, Rubiano, essas questões, tem de ser bem discutido, para que isso não venha a acontecer mais tarde, um problema sério em relação a isso. Mais alguém? Eu volto a reforçar a situação que eu abordei no início, do que? Estudo, análise, precisa ver o que realmente, essa sua observação, aplica-se o que? As primárias, secundárias e terciárias? Só as primárias? Só as secundárias? Primária, secundária e terciária? Obviamente que toda essa eventual modificação que venha a ser feita, nós vamos, novamente, convidar todos os senhores. Como eu disse, próximo passo agora, reunir o pessoal técnico e ver o que houve de irregularidade. O senhor apontou lá atrás agora, na época foi abordado a intenção de nove linhas, só se criou três. Por quê? O que aconteceu? Temos que dar um motivo do porquê três. Não, quem sabe cinco. Não, pode ser as nove. Nós temos situações de linhas que não apareceram na legenda, mas estão na lei. Então, são situações que devem ser revistas e eventual alteração vai ser repassada aos senhores. Eu vejo que há necessidade de voltarmos a nos reunir. O Júlio já queria até deixar uma data pré-definida. Eu, nesse primeiro momento, entendo que não seja viável, sem que antes o grupo técnico analise e aí, depois, da mesma forma como foi convidado dessa vez, será feito um novo convite para demonstrar aos senhores as alterações que serão feitas. Certo? Essa é a intenção do trabalho de agora em diante. Uma vez reunido, uma vez tendo a anuência dos presentes, aí sim nós podemos propor um projeto de lei através da Câmara Municipal. Certo? Seu Canale. Euclides, Canale, da linha Canale. Eu não participei em nenhuma das reuniões porque nunca fiquei sabendo. Hoje, o Pares me passou a data e eu vou lá. Porque a informação que ele tinha é que ia ser mudado o nome da linha Canale, em linha Criminácio, por um outro nome de uma empresa que entrou lá há pouco tempo. A gente não concorda com isso porque seria desprestigiar os antigos moradores e ainda existem lá. E reforçar aquilo que o Vestelão falou dos oito metros. As estradas estaduais, federais, o Estado manda roçar, manda limpar as veradas. e a prefeitura vai mandar roçar e limpar os quatro metros de cada lado, oito metros de cada lado, ou o proprietário vai ter que continuar tendo mais este esforço. Aquilo que o Renato falou também, sentiu na carne isso em função dessas situações. O meu terreno, são cinco alqueires, a estrada atravessa principal, a estrada principal, essa talvez tenha que sair de acordo com como você tem colocado, presidente, uma margem maior. Mas as outras estradas menores, acho que não há necessidade de tanto. Mas, essa estrada principal cortou um canto de 3.500 metros e lá foi obrigado a fazer um registro separado sobre 3.500 e poucos metros. Daí, uma parte ficou do outro lado da estrada, mais um registro, outra parte ficou para cima da estrada, mais um registro, foram três registros. Três registros, três desprezas, três escrituras, mais a topografia. Isso causa um transtorno enorme e para quem é agricultor e vive da agricultura é uma despesa meio exagerada. Então, teria que rever isso, talvez, traçando como a estrada principal, o castelhano é na estrada estadual. Daí tem, vai para o Cerro Branco, vai para Santana, Benjamim, Constante, do castelhano vai para a linha Canale, linha Criminácio, talvez tenha que se definir sugerindo castelhano, rota 1, linha Canale, Criminácio, lá termina. Castelhano, rota 2, Santana, Benjamim, Constante, Paiol Velho. É isso, né? Então, alguma coisa nesse sentido que acho que a parte técnica aí, o grupo que se reuniu deve pensar e ver qual é a melhor forma. E rever realmente essa situação do alargamento dos lados. E mais, reforço ainda, a gente vai nos interiores que conhecem, pinos em cima do barranco da estrada. Não tem jeito de, as firmas, as empresas podem plantar, o retorno pode. Sim, o senhor veja bem, senhor Canale? Hoje, na atual legislação que nós temos, nós estamos falando em rodovias municipais 8 metros do eixo. Então, hoje já existe isso. Essa lei não fez nada, não mudou nada. Só para nós deixarmos claro essa situação também. Viz sinais, nós estamos falando 7 do eixo. essa lei não mudou nada também. E um outro detalhe, e aqui eu vou usar como exemplo, peço licença para vocês usar um exemplo pessoal. Meu pai tinha uma propriedade aonde passou a rodovia estadual no MEI. Certo? Em decorrência do seu falecimento, nós fomos inventariar esta área. Existe, então, a exigência da atualização dos dados cadastrais, das confrontações, que é através da inserção de medidas, aonde existe, então, a necessidade de se contratar um profissional. Vejam bem, rodovia estadual não tem nada a ver com essa lei, não tem legislação federal que traz essas exigências. Oi? Sim, sim. Então, eu só estou colocando que essa lei não trouxe nenhum transtorno nesse sentido. Só para... Aí, vamos lá. Feita a inserção de medidas, então, se identificou que no meio daquela propriedade de 300 e poucos mil metros quadrados, havia uma rodovia estadual. Lá, saiu, então, a rodovia estadual, a área, o estado é 14 metros do eixo da pista. Tivemos, então, duas propriedades. Como já tinha um pedaço de uma outra área, já que havia sido desmembrada anteriormente, então, nós temos o quê? Uma, duas, três propriedades, três matrículas, alguém falou aí, agora há pouco, foi o senhor mesmo, Três propriedades. Se diminuiu vinte e poucos mil metros, que é do estado, tá? Então, só para dizer que independente desta lei, independente desta lei que nós estamos falando, nós temos rodovias municipais que até então elas já existiam, a prefeitura faz as suas manutenções, elas só não tinham denominações, entendeu? Então, o fato de agora chegar lá no cartório e ter a rodovia municipal no meio, porque daí quem vai lá fazer, o técnico profissional que vai fazer vai diagnosticar aquela rodovia no meio, não por causa dessa lei, porque ela já existe. Vai dividir de um jeito e outro, mesmo que nós, então vamos revogar essa lei, não vamos mais denominar as comunidades, nem as linhas, não vamos mais fazer nada disso, nós vamos ter o transtorno das rodovias municipais que hoje existem, como diz o Júlio, no começo, nós já tínhamos o mapa, já tínhamos as rodovias, já tinha a CDR 400, 500, lá e tal, só não tinha denominações das linhas e aonde que ela começava e aonde que ela terminava, que é o objetivo principal desta lei. Então, só para deixar claro que amanhã ou depois, havendo as necessidades, algumas situações, não, algumas se estendeu, que foi o que o senhor Luiz Petrikowski falou, quem é que vai me indenizar? Agora, no meio do meu terreno, se criou uma secundária, uma terciária, a prefeitura foi lá, abriu a rua, denominou aquela rua lá que antes era particular, porque eu cedia para o meu vizinho aqui, para o Júlio, agora veio e disse que não, que é municipal, e quem é que vai me indenizar? Se ninguém me indenizar, o senhor vai procurar o judiciário e vai entrar com a ação contra a prefeitura, para ser ressarcido dos valores, certo? Então, mas, a maioria, vou dizer aqui, vou falar, talvez, se eu falar besteira, 98% dessas ruas, dessas estradas, já existia. 98%, estou deixando dois aqui, uma margem para não falar 99,5. Então, como eu disse no início, tem erros? Tem, mas pelo trabalho que foi feito, os erros que estão sendo apontados, estão sendo identificados, e que essa lutar, para que a gente possa adequar e acertar, são muito pequenos, perto das condições, e da forma como foi desempenhado o trabalho. Então, peço desculpa, os senhores, mas só para esclarecer e elucidar alguns fatos. Mais alguém? Eu sou João Antônio de Bastiani, da comunidade da Serra Azul, e eu só queria, se me permitisse, uma sugestão, que o principal objetivo é a limitações das comunidades, um dos principais objetivos. Como não ficou bem claro, ainda eu acredito que a maioria não tem conhecimento dessas limitações, por que não fazer, pelo menos, aos que levaram o croquis, o mapa, mais ou menos, da comunidade, então, vou usar como exemplo, a nossa comunidade, que faz limitações com a comunidade do Rio Bugre, que se coloque uma plaquinha, não preciso nada alegórico, qualquer uma plaquinha, aqui, limitações da comunidade, tal com tal. E, já que, bem falou o presidente ali, que tem que agradar a maioria, daí, as duas comunidades, vê, o qual o melhor, aquilo que agrada a maioria, e que ali se deslimite as comunidades. porque a maioria não vai saber onde é que vai ficar os limites. Eu acredito que é muito difícil, mesmo pelo mapa ali, porque poucos têm acesso ao mapa, e até chegarem ao conhecimento disso, e terem a certeza a que comunidade pertence, isso vai se passar muito tempo. Então, apenas uma sugestão, me desculpe se estou errado, mas eu acho que, isso aí, pelo menos, vai ir clareando mais para a comunidade. É justo. Na cidade, não temos plaques identificando as ruas, mas por que não colocar as placas identificando as linhas, as comunidades? Eu acho que é correto, é justo. Voltaírio. Boa noite. Boa noite. Cumprimento o presidente. Voltaírio Vargas, presidente da CDL, e represento também a comunidade do Castelhano. Só uma colocação, cumprimentando o que já foi falado, da problemática dos recuos das rodovias e dos registros em cartódio. Como eu estava falando com o Eduardo, as rodovias já existiam, tu bem que colocou isso, só que não eram definidas por critério da prefeitura. Em definição pela prefeitura, gera esses transtornos de indenizações de terrenos e a obrigatoriedade de registro. Aí, eu pergunto, ou sugiro, se tem formas da prefeitura ou a Câmara de Vereadores auxiliar em alguma legislação que pudesse reduzir os custos cartorários ou beneficiar de alguma forma em razão desse projeto. Ou seja, para não arcar com esses custos contra os agricultores, que, como bem foi falado ali, pelo Betre Korski, essas despesas ali, cartorárias, que o agricultor é obrigatório a fazer isso em função de uma atitude da prefeitura e não de si próprio. Então, se for possível, verifique essa possibilidade de redução de custos para enquadrar nesse projeto e para os agricultores. Eu já adianto, se necessário, se o Renato me corrija, mas como são tributos de ordem federal e emolumentos de cartório, não é da competência do município. Então, não há o que se falar. No tocando a questão indenizatória, aqui apenas uma opinião, não vou, qualquer coisa, a doutora Rosana pode me auxiliar, mas eu entendo que, como não todas, vamos deixar bem claro isso, mas a maioria dessas estradas do interior, bem ou mal, vem sendo mantidas pelo município há vários anos. Algumas bem, outras mal, outras com assiduidade, outras não, a maioria sem assiduidade. Então, todos, ninguém estava mantendo aquela rodovia porque era dentro do meu terreno. Estava ruim, eu não consigo chegar em casa, vamos lá pedir para o secretário fazer. não é assim, secretário. Vamos lá atrás da infraestrutura para ver se não pode fazer. Ah, porque o prefeito A, o B ou C vem aqui, promete, mas chega, depois não cumpre. Ah, porque fica quatro anos sem fazer. Entendeu? Então, são situações que nós sabemos que essas estradas, em que pese não haver a lei definindo elas, elas existem há 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Como diz o Westerlom, se utilizava com carroças, então, quer dizer, faz tempo que são utilizadas como estradas municipais. Então, eu acredito que êxito numa ação de ressarcimento não vai ser tão fácil, mas aquele que se sentir prejudicado ou que queira buscar o Poder Judiciário para se ver ressarcido pela estrada que tomou parte do seu imóvel é um direito e quem sou eu para dizer não busque o Judiciário, né? O Judiciário está ali para isso, né? Seu Luiz. Você falou que a Prefeitura faz, mas tem um projeto de lei que foi feito, inclusive nessa casa, de porteira dentro, que era para fazer os acessos, né? Não sei como é que ficou isso aí. Está porteira dentro, está querendo sair. Uma hora sai. Até agora não está saindo para lugar nenhum. Só antes de passar a palavra, pode deixar o microfone lá com ele já? O Júlio quer responder uma dúvida? Só antes que eu me esqueça, só respondendo algumas questões que foram levantadas sobre a questão das placas na proposta do projeto. Eu me perdoe, eu esqueci de falar antes. Isso já estava sendo previsto, né? O projeto foi fundamentado em três etapas. A primeira etapa seriam as reuniões, as discussões, as visitas às comunidades, aos lugares, às divisas, etc. A segunda etapa seria a elaboração e aprovação do mapa em questão. E a terceira etapa, sim, seria as placas, que seria retomar aquelas placas nas entradas das comunidades que já tinha sido um projeto anterior, que já existe, de madeira, se lembra? Então, grande maioria abandonadas lá, apodrecendo. Mas também fazer placas menores nas divisas das comunidades. E daí, claro, a placa da linha ficaria a critério dos moradores da linha, mas das divisas isso está previsto. Só que foi a única parte do projeto que tinha custos. Então, o secretário se lembra, nós não tínhamos essa disponibilidade de recursos. Então, essa ficou para o próximo momento. Mas, claro que fica aí esse comentário e deve acontecer nessa previsão que ainda é dentro do projeto. A outra questão da linha Santana, que você levantou, sobre a... Hoje eu estou cedido para a Secretaria da Infraestrutura. Estou lá desde o início do ano. Esse projeto já faz uns oito meses. Estou tentando lembrar algumas situações aqui, mas já faz oito meses que a gente não convive mais com essa realidade. Depois, até vou pedir para a Cris aqui, de repente, para a gente deixar alguém dentro da Secretaria da Agricultura responsável por estar pegando algumas informações. Eu acho que é importante. mas nesse período houve alguns comentários, algumas sugestões, elas já foram... Eu venho anotando elas. Só que, como eu não estou trabalhando na Secretaria da Infraestrutura, da Agricultura, a gente não jogou isso para o mapa ainda. A intenção era fazer isso, então, pós essa audiência que já estava prevista na lei. agora, nós, claro, vamos depender de algumas sugestões, de alguns trabalhos mais técnicos. Voltando a essa questão do Santana ali, até onde eu me lembro, então, até onde a gente tem documentado, inclusive, nós temos gravação da rádio. Foram feitas três gravações na rádio, convidando os representantes das comunidades, a gente falava assim, representantes das comunidades, para comparecer na reunião. Então, isso nós temos na Secretaria da Agricultura, lá nós temos essas gravações. Na terceira reunião foi feito um convite, só que nós temos um problema, não é toda a comunidade do interior de caçador que tem organização. Concordam comigo? Tem algumas que têm associação, tem algumas que não têm nada, tem algumas que é um grupo só que puxa alguma coisa, mas não tem nada efetivo. Então, tem essa realidade. Às vezes, tem a igreja, mas não tem um grupo criado com associação. Então, como a gente teve mais dificuldade. Mas, na última reunião que teve do coletivo, além do comunicado por rádio, a gente entrou em contato com o pessoal da pastoral, da Mitra, da igreja, eles têm os contatos de muitos do interior. Então, a gente ligou para aqueles telefones que nós conseguimos, ligamos para todos que nós conseguimos e foi levado um convite. No caso do Santana, voltando ali, parece que não tinha presidente, a gente não encontrou presidente, foi deixado para um membro, que eu tenho que buscar isso no documental para saber. mas, de qualquer forma, foi via rádio, na AM, FM, isso foi lançado. Essas foram as maneiras que a gente encontrou na época de nos comunicar. Mas, vamos ser bem sinceros, são mais de duas mil famílias. A efetividade de a gente conseguir chegar na casa de todos, venha para uma reunião, hoje é uma assembleia, quantas representações nós temos aqui? e olha que a Câmara teve afim na divulgação. Então, não é fácil a gente trazer uma representação expressiva para uma situação. Então, sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, poxa, mas eu não estava sabendo, vocês tomaram uma decisão que me envolve e eu não estava sabendo. Paciência. Mas, eu não falei em todos, vocês não se reuniram? Não, não aconteceu a reunião. Não, não, a reunião não era nossa. Nós visitamos algumas comunidades, eu falei algumas, não todas, nós visitamos algumas comunidades que nos mostraram interesse, que na primeira reunião do coletivo, venham lá, discutem, eles queriam que a gente fosse discutir, apresentar a proposta para o grupo maior, que eles não sabiam como. Então, isso foi feito. na Caixa da Água não teve reunião porque vocês não se reuniram, porque, na verdade, teve o representante, o representante esteve lá, foi sugerido que fizesse uma reunião, não foi feita. O motivo, o motivo eu não sei. Vitor, eu só gostaria que... é, mas aí, mas aí, é uma questão da comunidade. tinha um ou dois? Então, o objetivo, o objetivo da audiência pública, Júlio, também, não quero que você se ofenda, mas não é esse. Então, a palavra ao rapaz lá em cima. é a respeito disso aí mesmo, lá na comunidade da linha Caixa da Água, lá não foi comunicado ninguém. Desculpa, o teu nome? Wagner Adriano Petrekowski. Wagner? Adriano Petrekowski. Certo. Lá não foi comunicado ninguém da reunião, e a nossa foi uma das únicas ruas lá que não ficou como municipal lá. E a estrada está horrível lá, e eu acho que se o pessoal que mora antes tem livre acesso, eu acho que é porque a gente mora no final lá. Também devemos ter livre acesso, na estrada. Então, eu acho que teria que tornar municipal também a estrada. Certo. A gente produz lá, tira a produção lá, e a estrada está em péssimas condições. Só que, esse é o caso, passa o terreno, deu outro, isso aí teria que ver como é que vai fazer, se vai arçar cios, como é que vai fazer. Certo. Seria isso. senhor presidente, só queria pedir uma parte para esclarecer. As comunidades, elas estão organizadas da seguinte forma. A Mitra de Ocesana implantou nas comunidades o CPC, que quer dizer, Conselho Pastoral de Comunidade. Então, foi extinta, a maioria das comunidades foi extinta, as diretorias. Então, o CPC está organizado da seguinte forma, onde tem o coordenador, tem o vice-coordenador, tem o tesoureiro, e tem o secretário, e aí, mais algumas lideranças. Ok? Só para esclarecer, a forma que as comunidades estão organizadas. Obrigado. 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 Vereadora Cronin. ...da apreciação dessa lei. Quero lembrar, digamos assim, nós tivemos, aportou o projeto, tivemos visita dos técnicos do município, que apresentaram para nós esse projeto de lei, com o argumento de que tinham sido reunidas as comunidades, e também, porque nós tínhamos um problema muito sério. O povo pedia para nós, para que as máquinas passassem, nós íamos na infraestrutura, e daí diziam que aquilo lá não era estrada pública, e não podia ir. Então, era um problema sempre assim. Quando veio esse projeto, nós começamos a olhar com bons olhos, no sentido de que, pelo menos, nós íamos saber se era público ou não era, por causa dessa situação, se a prefeitura iria fazer ou não. Mas, eu, quer dizer, os senhores, que eu li todos os anexos do projeto que está ali, e eu vi atas de algumas reuniões, que eram reuniões, que pelo que eu percebi agora, são as reuniões gerais. E eu, como não conheço todos os cidadãos de todas as comunidades, mas de algumas comunidades, eu observei a assinatura de algumas pessoas das quais eu conhecia. Então, nós partimos do pressuposto que se tinha o conhecimento. Quando eu venho para cá, e até foi um período que foi meio rápido, o Nerisse, se estiver errado, me fale, a gente começou a visualizar, e eu vi algumas mudanças até no projeto. Mas o que nós tínhamos? E tinha nesse projeto, em algumas comunidades, um mapinha do que a gente entendeu, que a comunidade se reuniu e fez um mapinha, e dizendo quais eram as ruas. Não lembro de todos. Mas aí a gente teve a aprovação. No artigo 5º da lei, ele diz, a criação de estradas municipais rurais e de linhas deverá ser realizada perante a apresentação do requerimento de abertura de estrada municipal rural, junto ao órgão competente designado pelo Poder Executivo. E depois, analisado, vai encaminhar à Câmara. E o artigo 7º diz assim, a extinção de estradas municipais, rurais e de linhas deverá ocorrer através do requerimento encaminhado à Prefeitura, que será submetido à análise e aprovação pela Câmara. E também o artigo 17, que dizia sobre a possibilidade, a realização de audiência até, porque é claro, no artigo 17, e quero dizer que não existe a comunidade, o senhor falou Criminati, a linha Criminati, nem a comunidade, nem uma das duas existe. Não, aqui na lei. E o artigo 17 diz assim, fica estabelecido na presente lei que, decorrido um ano, a partir da sua promulgação, a Prefeitura Municipal, com suas repartições pertinentes, a Prefeitura Municipal, com suas repartições pertinentes, fará avaliação da aplicação da presente e suas necessárias modificações visando adequações. Então, na época ali, a gente se sentiu um pouco tranquilo no sentido da aprovação, porque nós resolveríamos principalmente o problema dos pedidos dos colonos em fazer a manutenção das estradas. E também porque tínhamos o entendimento de que essa era uma vontade da comunidade, porque nós tínhamos as reuniões com a população. Não tem por que você ser o vereador que representa a comunidade, e ele não vai votar contra aquilo que me parecia da comunidade. Porém, após isso, começou a surgir alguns problemas, eu peguei o projeto, fui rever, e eu fui até a Secretaria de Agricultura, na época já não tinha mais secretário, mas eu fui na Secretaria de Agricultura e pedi a cópia de todas as atas das reuniões com todas as comunidades. E não tinha. Daí que a gente começou realmente a ficar, porque o processo parecia ser muito democrático, com muito envolvimento da participação da comunidade, e não tinha por que nós não respeitar. Não tinha por que. E então a gente fez isso. E aí eu dei uma sugestão para a agricultura, assim, como nós temos o artigo 17, e que muitas vezes a comunidade não sabia, vão até as comunidades, já que, digamos, antes vocês não foram, mas hoje você tem a lei, vá para a comunidade, leva o mapa para a comunidade, mostre qual é a proposta que hoje tem um prazo de 12 meses para ser avaliada, e em cima disso nós construímos aquilo que seja do interesse coletivo. Mas eu acho que isso não foi feito. Eu me lembro, até foi um dia, não muito, eu acho que eu peguei um colega meu de pá virada, naquele dia, eu até falei para o nosso presidente, disseram que não ia falar, mas eu quase apanhei por levantar essas questões de uma coisa que a gente entendia no discurso, mas que na prática não tinha acontecido. Então, o que eu entendo? E qual que é hoje, estando vereadora, ainda, novamente? Eu gostaria de ter a segurança, Júlio, quem é da prefeitura, eu gostaria de ter a segurança de que todos os moradores, em todas as comunidades, têm consciência dessa divisão, e que essa é a melhor. Ou vamos deixar a lei aprovada e o cidadão que está lá morando há anos, que talvez não participou, não vai saber como é que estão as ruas. Eu entendo que, se for uma iniciativa dessa, deveria ter uma devolutiva para a população, porque ainda existe esse precedente da avaliação. Nós temos essa questão da avaliação. Em relação às metragens, eu sou o comungo da posição do presidente, e até porque o interesse público deve estar prevalecendo. Mas eu tenho preocupação hoje, na condição de vereadora, de estar novamente, que estamos em um período de avaliação, se as pessoas que estão envolvidas nesse processo conhecem como foi distribuído as ruas. Porque se as comunidades não fizeram reunião, e deu notória que não foi feita reunião, e até, Júlio, eu quero te dizer uma coisa. Eu fui pesquisar se existe alguma lei, não sei se o senhor pode me ajudar. Porque me disseram assim, se houver três famílias, tem que ter uma estrada municipal. Não achei essa lei. Não existe uma lei que diga que, se para o acesso de três famílias, tenha que ter uma estrada municipal. O que nós temos hoje é a garantia do direito de passagem. Então, por exemplo, se eu sou na última casa lá, eu tenho que ter a garantia do direito de passagem. Mas essa passagem tem que ser com condições de passagem. Em condições de passagem. Porque se a família precisa disso, teria que ser em condições de passagem. Mas eu não encontrei nenhuma lei, gente, que diga que se tiver três famílias, no final, obrigatoriamente, vai ter uma estrada municipal. Eu não encontrei. Obrigada. Se o senhor me diz que não tem, eu fico mais segura. Então, essa audiência foi provocada pela Câmara. A lei dizia que era o executivo. Ou pelo menos alguém fez alguma coisa. Então, disso daqui, quais seriam os encaminhamentos que nós vamos fazer, eu entendo que as pessoas deveriam saber quais eram os processos, principalmente as comunidades que não foi feita reunião. E até, sou muito transparente. Quem ficou os responsáveis de fazer a reunião que foram na reunião lá na secretaria e voltaram para a sua casa e não fizeram reunião com a comunidade, daí estavam representando e não representaram. Porque, de certa forma, induziram um erro para quem fez um trabalho. Para nós, num primeiro momento, presidente, era interessante, porque você começou a visualizar as estradas, mas de forma nenhuma que a gente quisesse causar problema para ninguém. Só solução de problema. Obrigada. Agradeço a vereadora e reforço que o trabalho que está aqui hoje, fruto desta lei, com problemas, mas, volto a dizer, no universo todo, nas condições que tem, ah, eu não estava sabendo, eu não sei, atingia todos, vereador. Não vamos atingir. Não vamos. Porque tem gente que sabe dessa reunião hoje e não está aqui. Não está porque não quer. Não está porque não quer. Então, vamos revogar essa lei? Não. Vamos deixar sem denominação? Vamos esquecer e vamos deixar no costume como era? Não. Nosso papel é tomar providência, enquanto representantes da população, enquanto legisladores, nós temos a obrigação de fazer. Tinha representantes que não tomaram atitudes que deveriam. Mas eu, enquanto representante, não vou ser omisso e não vou seguir o exemplo deles. Eu vou fazer o meu papel. Eu fui eleito para estar aqui, representar a população e fazer a minha obrigação. O meu papel, não estou fazendo nada mais. Não estou fazendo nada mais. A prefeitura não tomou providência? Quem sabe eles tomassem oito meses, dez meses, tem mais dois meses, quem sabe eles reunissem. Não vou dizer. Mas se nós temos a condição de fazer, se nós temos a figura, um instrumento da audiência pública disponível para chamar a população, para ouvir a população, por que não ouvir? Há exemplos do que foi feito. Nós buscamos, através da Mitra, acesso aos senhores. Nós fomos buscar aqui, as pessoas que participaram, o que nós tínhamos condições de mandar o convite. Nós mandamos algumas, mandamos tudo para a Mitra. E agora vamos proceder, seguindo as suas orientações. Eu não entendi o seu primeiro nome, eu coloquei como Vicente da Silva da linha Castelli. Mas nós vamos buscar a Mitra e vamos pedir para que seja dado ciência a todos os coordenadores, que é essa denominação que o senhor falou, do CPC. E aí, se o coordenador não avisar, não comunicar, comunicar só dois, deixar oito fora, infelizmente o nosso objetivo é tentar resolver os problemas. O artigo 17 dizia o quê? Passado um ano, vamos analisar a lei. E é o que nós estamos aqui fazendo hoje. O resultado dessa primeira reunião, não sei, mas já temos alguns encaminhamentos a ser dado. Vê, Sr. Lom. Eu acho... Está ligado. Presidente, assim, acho que o trabalho é muito interessante, isso teria de ser feito há muito tempo já. Mas eu vejo assim, acho que está o Renato aqui do cartório e pode nos explicar algumas coisinhas. Em relação ao limite das comunidades. Um exemplo, vou pegar aqui o... A maioria dos agricultores em questão de financiamento em banco. Hoje, você tem o CCR, você tem o ITR e tem o CAR hoje. Hoje, na comunidade, um exemplo, eu tenho o CAR, tenho o ITR e tenho o CCR no meu nome, comunidade da linha Santana. Um exemplo. A partir de agora, vai ter de fazer alteração nesses documentos. E eu tenho um registro de imóvel. A partir que esse registro de imóvel cai no banco, e com a documentação de CCR e ITR diferente, dificilmente o agricultor vai ter de atualizar toda essa documentação, porque não vai conseguir acessar um financiamento. Então, o que a gente pede, assim, que reveja a questão do mapa das comunidades, para que não haja esse transtorno na hora do agricultor encaminhar algum documento. Isso é sério. E a gente, por tanto tempo, o Biano me conhece, dentro de um sindicato, a gente conhece muito bem essa questão de burocracia de documento que tem. Então, só para dar uma olhada nessa questão do limite das comunidades. A matrícula do terreno está na comunidade da linha Rio Bugre, mas eu tenho CCR e TRK na comunidade da Serra Azul. Como é que eu vou explicar em relação a isso? Eu vou ter de fazer alteração desses documentos. Seu Renato? Já era a custo. A sua indagação é muito propícia porque alguém havia comentado contigo que alguns produtores rurais, para poder fazer o lançamento no seu CCR de que a localização do seu imóvel teve a denominação alterada, me chegou uma informação de que estaria sendo emitido um novo CCR para essa propriedade. Não sei se a informação é a informação que me chegou. Não estou dizendo que o INCRE está procedendo dessa forma. E em razão de, caso isso esteja acontecendo, está sendo emitido um novo CCR pelo simples fato de a propriedade ter a sua localização com o nome alterado, eu acho que esse não é o caminho e talvez esteja ocorrendo algum equívoco por parte do INCRA, se nós confirmarmos isso. Qual é o meu ponto de vista e eu acho que não há necessidade de eventualmente vocês terem essa preocupação. Perceba. Toda matrícula de imóvel rural, o imóvel ele é caracterizado, dentre outras coisas, pelo nome da localidade em que ele se situa, mas principalmente pelo número do seu CCR. Então perceba que um imóvel rural, na verdade, ele tem dois números identificadores. Ele tem um número de matrícula no registro de imóveis, que o torna um imóvel único, inconfundível com outro, e tem um número do CCR. Independentemente de esse imóvel ter a sua área alterada, de ter a localização, o nome da sua localização também alterado, de ter os confrontantes do imóvel alterados, ele nunca passará a ter outro número de matrícula e nem outro número de CCR. Então eu acredito que esses problemas vocês não terão. Por quê? Se o senhor tem um imóvel, é objeto da matrícula 10 mil, e o número do CCR dele é número 500 mil, se o seu imóvel deixar de se situar na linha Bugri e passar a se situar na linha Cará, estou dando um exemplo, sem conhecimento de causa, ele não mudou o número da matrícula e nem do CCR. Então, quando o senhor for até o banco, a uma instituição financeira, buscar um crédito, ainda que haja uma designação de localização desse imóvel diferente da que constava, por exemplo, no cadastro do banco, ou até diferente do que consta no CCR, trata-se do mesmo imóvel. Então eu acredito que esse problema vocês não terão. Porque o banco vai saber que ele está lidando com o mesmo imóvel, embora tenha mudado o nome da localidade. E só para finalizar, caso o INCRA esteja emitindo um novo CCR, tão somente em razão de estar mudando o nome da localidade, com todo o respeito, eu acho que se trata de um equívoco. Eu acho que nem seria cabível. É certificado de cadastro de imóvel rural. O imóvel rural continua sendo o mesmo. Ele não pode mudar de nome? Pode. Um sítio São Domingos, um novo adquirente pode pretender dar a esse sítio o nome de Santo Antônio. E o nome da localidade também pode ser alterado, mas ainda se trata do mesmo imóvel. E aí nós novamente vamos nos colocar à disposição para conversar com o INCRA, com quem for necessário, para evitar que vocês tenham esse ônus. Tenham sempre em mente que não é o objetivo do registro de imóveis promover a prática de atos em maior número ou de uma maneira que vá onerá-los de maneira mais substancial. Nós, infelizmente, temos uma limitação na nossa atuação que o preço do nosso serviço ele é definido por lei estadual. Por mais que eu quisesse, eu não posso, eu não tenho o direito de cobrar nem a mais e nem a menos. As regras de cobrança são estabelecidas nem em lei. Mas nós estamos sempre à disposição para debater os temas, trocar ideias com os representantes dos vários órgãos para evitar esse tipo de situação. Se, por exemplo, o INCRA está emitindo um novo CCIR em razão da mudança do nome da localidade, nós vamos tentar discutir com o INCRA, conversar com o representante do INCRA para evitar que isso aconteça porque aí se isso acontecer, se for alterado o número do CCIR, realmente vocês teriam uma despesa a mais. Mas o objetivo é evitar que isso aconteça. Perfeito. Seu Renato, só para mim tirar uma dúvida aqui aproveitando essa... Se eu estou lá na linha Santana e mudou agora o nome da minha linha para a linha do Butchá Verde, eu tenho necessariamente que fazer a alteração no registro de imóveis e caso... Só diante do que o senhor falou aqui, o custo dessa... Aí vem aquela situação. O município está me onerando porque não mudou o nome da minha linha ou não tinha nome na minha linha. Agora eu tenho. Tem o custo por essa alteração? A sua indegação vai ser respondida em dois pontos. Não há obrigatoriedade. Existe lá um princípio que rege o exercício da nossa atividade que é o princípio da vontade do querer do usuário. Vou dar um exemplo bem singelo para vocês. Qualquer pessoa que pode fazer aquisição de um imóvel ela é obrigada a promover o registro? Não. Obrigada não é. Não praticando o registro advirão consequências. Mas a obrigatoriedade não existe. E serve para esse caso. Mudou o nome da linha. É obrigado a ir no registro de imóveis para fazer uma verbação para dizer que não é linha Cará é linha Santo Antônio? Não é obrigado. Não é obrigado. Mas vamos imaginar que o banco exija de você. Olha, eu estou lhe concedendo um financiamento. O senhor informou aqui para mim que seu imóvel se localiza na linha Cará. E eu estou percebendo que inclusive consta no CCIR linha Cará. mas a matrícula que você me traz do registro de imóveis consta a linha Santo Antônio. Então eu estou na dúvida se se trata do mesmo imóvel. Eu gostaria que você fosse ao registro de imóveis e atualizasse a informação. Aí é um ponto de vista do banco que por compreender que a segurança jurídica da garantia que vai ser constituída em benefício dele poderá estar de certa forma afetada em razão da diferença de denominação o banco tem o direito de exigir. Mas, repito, aí o banco em exigindo também cabe a vocês atender a exigência do banco ou não. Mas obrigatoriedade não há. Se o banco exige vocês entendem que devem atender. Bom, eu vou atender a exigência do banco porque se eu não atender o banco não me dá o financiamento. Tem que fazer a verbação por exigência do banco? Aí por exigência do banco. Infelizmente. Qual é o custo? hoje, para se levar para a matrícula do imóvel uma alteração de qualquer dado que se refira a esse imóvel seja nome da localidade número de CCIR área do imóvel é uma averbação que nós chamamos de averbação simples que é em torno de 100 reais. Agora, claro eu acho que vocês devem sempre buscar o bom entendimento com o banco esclarecer a situação para tentar deixá-lo seguro de forma a ele abrir mão da necessidade dessa averbação para vocês não terem essa despesa. E para tanto faço questão de deixar isso consignado se de alguma forma a manifestação do oficial por telefone ou em contato pessoal com o gerente do banco puder dar para o gerente uma segurança de forma a ele entender que dá para dispensar aquela averbação de alteração do nome eu sempre estarei à disposição. No que eu puder contribuir com vocês para evitar que vocês tenham que praticar um ato que no meu ponto de vista não vai aumentar ou reduzir a segurança jurídica de quem quer que seja eu sempre estarei à disposição para ajudar. Agradeço o senhor Renato e não esperaria nada diferente da vossa pessoa e do que o senhor tem praticado junto ao seu cartório. Com a palavra o servidor Vitor Hugo. Boa noite a todos aproveitando ao que disse o senhor Renato na verdade cumprimentando já um pouquinho antes do que o Júlio iniciou a respeito desse processo viu-se a necessidade de atualizar as comunidades porque para mim que trabalho no cadastro de produtor estadual representando o estado cada dia vinha uma nomenclatura diferente as pessoas criavam nomenclatura como o Rubiano falou anteriormente e embarcando na conversa do senhor Renato o CCIR vem ele deve trazer o número da matrícula ele deve trazer o número do CCIR do INCRA mas ele deve trazer a identificação da localidade e não da linha hoje nós estamos falando de localidade linha era até o ano passado então hoje as linhas são dentro das localidades o CCIR tem que trazer o nome da localidade e isso não está acontecendo ainda mesmo com a lei ainda está sendo constado no CCIR o nome que a pessoa mora uma linha ou de repente até o nome de uma fazenda e isso não é possível se nós fizermos todo esse processo e hoje se torna lei se tornou lei tem que ser obedecido aquilo então aí nós vamos ter que ter uma conversa com o pessoal realmente do lado do INCRA do CCIR por outro lado volta e meia aparece um CCIR com um número e uma certidão atualizada do imóvel com outro número como é que você vai trabalhar com duas inscrições eu tenho que ter a mesma inscrição no CCIR tanto quanto na certidão e isso ultimamente não anda acontecendo aí nós temos que pedir para o produtor que ele pegue o CCIR primeiro e depois se encaminhe ao registro de imóvel para atualizar para não ficar duas informações diferenciadas nós não podemos trabalhar com duas nós trabalhamos com uma não é o caso do banco mas é o caso da Secretaria do Estado da Fazenda que ela exige que seja um imóvel único ou mais que um se for outra área então essas informações tem que constar o pessoal cria-se muitas comunidades por conta própria por isso foi criado então as localidades são essas e tem que ser obedecidas essas localidades no CCIR a questão das das rodovias municipais daí até não vou entrar no mérito porque é mais questão lá do Júlio mas de informações de cadastro eu estou desde 2005 tentando atualizar o cadastro no estado do nosso município cada curso cada aperfeiçoamento que eu vou Caçador não apresentou o cadastro novo ainda eu tenho que primeiro definir isso aqui para depois passar então nós precisamos dar um fim lógico nisso claro que as informações e as sugestões são salutares a gente vai conversar vai debater sobre isso mas as localidades tem que ser específicas e nós temos que concluir elas para poder dar andamento e tudo obrigado ok vereador Neri Neri vereador eu quero reforçar as palavras da colega Cleoni no tocante tudo que chega nessa casa que envolve as comunidades os agricultores as agricultoras sempre é atendido quase que urgentemente e essa lei ela veio também prevendo que tinha sido feita todas as reuniões quero aqui parabenizar a equipe de técnicos que muito bem trabalhou mas acho que faltou um pouquinho de ver a parte interessada então toda a parte 21 comunidades todas elas com uma história 44 linhas também com uma história incrível de cada um então faltou um pouquinho um pouquinho não bastante de ver a história de ver a realidade de cada comunidade para depois amadurecer essa lei acho que a lei foi um pouquinho precipitada ou apurada um pouco basta ver que depois da aprovação da lei várias pessoas vários agricultores agricultores que a gente conhece graças a Deus a todos do interior de caçador nos procuraram e parece que a minha comunidade a minha linha não existe mais a minha comunidade que nem o seu canal falou agora não existe mais mas sempre existiu quer dizer faltou um pouquinho de debate um pouco mais aprofundado com as comunidades e as partes interessadas por isso que eu vejo que chegamos a essa conclusão então faltou ir lá na comunidade conversar com o Suzin com o Minim com o Sabedote quem for aqueles que realmente queriam fazer a parte da localização das suas comunidades concordo com a parte técnica e também de Correios tinha até dificuldade de localizar lá fulano ciclano lá no interior mas isso tinha que ser bem pensado então aquilo que a vereadora Cleoni colocou é muito sério nós votamos principalmente pensando e nos informaram que as audiências foram feitas nas comunidades e não foram todas de 21 parece que saiu sete reuniões então claro ninguém fez aqui para prejudicar isso que eu quero ninguém fez para prejudicar mas para melhorar o contato e a vida de vocês lá no interior agora dá para se fazer ainda né seu presidente por isso também que é o objetivo dessa audiência de dar aqueles que não foram ouvidos de darem sugestões ainda para que façam essas mudanças na lei obrigado eu antes de encerrar eu só gostaria de dizer a todos os presentes que nós vamos ficar nos próximos 30 dias aguardando sugestões pode chegar aqui na câmara eu quero deixar aqui já te passo a palavra na linha Santana nós queremos dar essa sugestão lá na linha Castelli nós queremos dar essa sugestão sugestão que será analisada pelo corpo técnico num segundo momento diante das sugestões apresentadas nós iremos apresentar então uma proposta de alteração na lei aí nós vamos ouvir todos os presentes naquela oportunidade e reforço eu até me chamou atenção esse quadro e aquilo que eu volto a dizer erros à parte vereador Neri 675 quilômetros 675 mil metros de estradas municipais tem que ter erro né gente tem que ter falha tem que ter problema e nós estamos aqui para tentar amenizar esses erros essas falhas e se puder resolver melhor ainda e o nosso objetivo aqui é esse o microfone faz favor só para mim só levanta a mão ali faz favor para ela te identificar faz favor obrigado boa noite a todos Luiz Paulo Martins da comunidade Caixa d'água só para mim entender bem certo a Cleo comentou ali que não tem nada na lei que diz que precisa ter dois ou três moradores para se tornar uma via municipal que pelo que está no projeto de lei foi um dos digamos assim me fugiu a palavra agora mas seria um ponto de partida para se definir uma estrada municipal um requisito isso seria um requisito mínimo ela também comentou que há a possibilidade nesse prazo de um ano de se desmunicipalizar uma estrada nós lá éramos contemplados pela CDR 489 que até então não tinha transporte escolar quando debateu-se essa questão da municipalidade o transporte escolar começou a ir até lá que até na época da Secretaria da Infraestrutura era a Denise atualizado o mapa hoje ela continua sendo a CDR 229 a questão a minha pergunta em questão é a seguinte se desmunicipalizar essa via nós somos hoje os últimos proprietários na termina linha na nossa propriedade para quem que o município doa esse trecho de estrada e vai ter que doar para alguém até hoje é do município nós não precisamos de servidão de passagem porque é uma via municipal e daí seu município se extinguir essa municipalização da via como é que fica essa questão que desde 1900 o senhor Júlio comentou em 1979 por aí já era municipal são situações que serão discutidas no decorrer agora só desculpa teu nome Luiz Paulo Martins Luiz Paulo Martins Martins e no próximo encontro nós vamos tratar a respeito disso ou então teremos a resposta por seus questionamentos entendeu era uma rodovia só mudou a denominação agora se caso deixar descer uma rodovia municipal certo certo só uma pergunta isso aqui é questão judicial é eu aqui daí eu prefiro não me manifestar sem ter acesso à decisão judicial porque daqui a pouco eu vou falar alguma coisa aqui que não devo então eu prefiro aguardar se você puder ter solicito me trazer atual fase que está esse processo e tal tá então então assim num primeiro momento eu prefiro não opinar sem eu ter acesso a isso daí depois eu posso te dar meu posicionamento tá tá então gente só como eu disse no início questões judiciais eu nesse momento não me sinto à vontade até para não haver interferência dos poderes tá poder legislativo poder judiciário ou poder executivo isso isso gente assim eu vou pedir desculpa eu vou pedir desculpa para os senhores nós estamos falando aqui já são 5 para as 10 o prazo era de 3 minutos e eu volto a falar questão judicial peço desculpa não quero questão judicial no poder judiciário com o juiz da causa o senhor por gentileza o senhor levantou a mão ah eu achei que o senhor tinha levantado a mão peço desculpa para o senhor tá então eu agradeço a presença de todos tá informo que nós faremos os estudos necessários de todos os pleitos aqui que foram apresentados deixamos nos próximos 30 dias aberto para sugestões peço a ajuda de todos os senhores que falem para os vizinhos que falem para os amigos que está aberto aqui as sugestões uma vez coletado todas as informações e analisados nós convidaremos os senhores novamente para uma nova audiência está encerrada a presente audiência e aí e aí Obrigado.